Você vê o começo? É o maior, né? Eu Deitei Liguei a TV E deitei no sofá Desde que haja tempo pra sonhar E assuntos pra desenvolver Não é muito fácil desligar E da pena do meu chinês Por ele eu passar o meu dia inteiro A meditar Bebendo chá verde, ele diz Fica feliz que vai funcionar Mas eu tô feliz Eu juro pelo meu irmão O saldo final de tudo Foi mais positivo que mil demais Por isso que não adianta Querer julgar Pra cada um com ciência Própria bolha de alto Mas o que eu penso mesmo É encontrar alguém Que me dê pra mim E me dê pra mim É me dê pra ti E me dê pra mim Eu só quero amor Seja como for o amor Seja bom, seja bom, seja bom Seja bom Me faz mais feliz Me faz mais feliz Me dê pra mim 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 E me dê pra mim Me dê pra mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL